Eu sempre gostei da mídia, desde pequena. Costumo contar que o meu pai, para entretenernos, fazia contos gravados, com gravadoras, ainda aquelas velhas, gravadoras grandes, e fazíamos tipo, efeitos especiais, com cascata de água, e era a chave da água, ou uma fada parecia, e abrimos uma caixinha daquelas que tinham uma farina. Era muito criativo, então, cresci nesse ambiente que fomentou muito essa parte criativa, e por gostos mídia, comecei a trabalhar em rádio, muito pequena. Tipo, com 12 anos, tinha um programa de rádio. E depois, quando morei em uma cidade muito pequena, quando meu pai faleceu, era uma cidade tão pequena, e era tão difícil entrar, porque éramos as meninas da cidade, minha irmã e eu, que ninguém falava conosco, e eu aborrecíamos imenso. E comecei a falar com umas pessoas do canal de televisão, porque tinham aberto a porta no estúdio, e comecei a falar com elas, e eles disseram, por que não faças um programa de televisão? Eu tinha 14 anos, era completamente absurdo. Mas o diretor de televisão viu que eu estava interessada, e chamaram-me para fazer uma prova. E comecei apresentando um segmento que era Mulheres na História, depois passei a falar do cinema, era o filme da semana, e foi muito divertido, porque quando me disseram, escrevi um guião sobre isso, ah, o filme é muito bonito, há muito amor. E o meu chefe disse, a Cátia, há mais coisas. Há cenário, há mito encerra, não sei o que, há drama. Então, comecei a aprender muito cedo, não é, a ver de outra forma. E acho que sempre vou agradecer isso, porque crescer em um lugar pequeno dá-te essa oportunidade de ter acesso a coisas que não teria, se tivesse ficado na cidade de México, que ela nunca tivesse podido entrar, não é, em um meio assim. E era tão fácil que até depois eu abria a estação de rádio, como ninguém queria ir os domingos. Diziam, ah, Cátia, tu queres ir? Dizia, sim, sim. Então eu abria, ligava o switch da rádio, punha música, atendia o telefone, também tinha que pôr os comerciais, aqueles cartuchos grandes e comerciais, e todos assim. E isso deu uma imensa, imensa prática. Foi mesmo uma escola muito boa. Depois fiz a universidade, ainda fiz um ano de direito, estava naquela decisão, mas era óbvio que o meu era mídia, então mudei para a comunicação e ganhei uma bolsa para a Holanda, que foi muito importante também. Era um curso em Radio Netherlands, que eram 12 pessoas de rádio e 12 de televisão, de todos os países do terceiro mundo. Então estávamos África, Ásia e América Latina, estávamos aí representados. E foi incrível trabalhar com pessoas veganas do Nepal, de Papua Nova Guiné, de Colômbia, Cuba, não é, que teníamos algumas imediaturas, mas havia países, tipo Tanzânia, que era completamente desconhecido, e foi um período fantástico. Tinha professores da BDC, que chegávamos e nos dava um curso profissional para ir a fazer cultura. E era bom porque podias falhar, não é, essa história de poder falhar e poder fazer coisas mal porque se aprendias, não havia um grado. Então, para mim, foi um mundo incrível e um mundo que abriu também a multiculturalidade, muito, muito importante. E fiz um internship em New York com Semana Rock e Notícias MTV, que era um programa muito interessante. Depois estive no lançamento do Disney Channel na América Latina, fazer toda a parte promocional, porque Disney Channel não tem comerciais, então havia que preencher toda essa parte. Ficemos desde animação, stop motion, até reportagens em toda a América Latina, com miúdos, não é, para preencher esse espaço. Então, era muito objetivo, muito desafiante e muito, muito bom, na verdade. Trabalhei em TV Azteca, passei por ali um tempo, mas foi um pouco difícil para fazer reportagens. E, finalmente, esse primeiro período no México, acabei em implementar um programa muito desafiante, que era, eu era productora associada e era um programa com 200 pessoas no set, 200 jovens. Então, todo era uma experiência, era um live on tape. Desde que o jovem entrava e havia três apresentadores dentro, três fora, para quem ficava fora do platô, que nós estávamos nos cinemas, Cirubusso, que são super famosos no México, com pessoas em vivo, celebridades, uma banda de rock e toda a responsabilidade minha. Obviamente tínhamos um director, mas era, sim, foi muito desafiante. E depois de oito meses, a Geo parou, e mandaram-nos embora, e aí foi quando vim para Portugal, porque, engraçado, eu sempre quis viajar. Então, quando nos despidieron de um pedido, e dava muito dinheiro para não, por ter terminado um programa, todo mundo dizia, faça a tua, não, a tua productora agora, não sei o que, e eu disse, não, não, vou fazer o que nunca consegui fazer antes, porque não tinha tempo, não tinha dinheiro. Hoje eu tenho tempo e não tinha dinheiro. E viaja por Europa em fevereiro, que foi uma coisa sobre o março, um pouco tonta de clima, mas foi muito interessante. Passei por Portugal três dias só, quase que não era para vir, e a chuva de fevereiro dura, e pensei, ah, não volto a Portugal, e, não, assim encontrei uma pessoa fantástica, que depois foi estar comigo em Barcelona, e, tipo, sim, um surfista muito feliz, e, que foi porque eu vim em Portugal, foi por amor, que, porque acabé aqui. E aí 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 E aí